Olha só, gente, o STF, como vocês viram, está julgando esse tema importantíssimo, que foi interrompido por um pedido de vista do ministro André Mendonça. A gente já vai reprisar para vocês mais uma vez que o placar está 2 a 1 pela rejeição da tese. E para comentar sobre esse tema que impacta diretamente o agro, vocês viram aí nas sonoras, nós vamos conversar com o vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, sempre presente aqui no nosso AgroTarde, iluminando aí as nossas cabeças que assistem, que acompanham o nosso canal. Jardim, você deve estar com um olho aqui e um outro olho no plenário do Supremo, não é verdade? Boa tarde. Um abraço a você, um abraço a todos os agroamais. Vocês montaram quase que um coral aqui, né? Porque o Sérgio Souza deu muito bem a fundamentação daquilo que nos anima, nos orienta dentro da Frente Parlamentar Agropecuária. Nosso presidente Lupion falou também. Eu quero atentar para um outro aspecto. Eu considero que o Supremo Tribunal Federal deve ter sensibilidade e entender que há um processo legislativo em pleno desenvolvimento. não pode ignorar que a Câmara dos Deputados, por uma larga maioria, votou a favor no sentido de consolidar a visão do marco temporal, que reconhece direitos, não retira nada das comunidades tradicionais, nada daquilo que já foi estabelecido às comunidades indígenas, mas que põe um paradeiro para que não haja uma permanente instabilidade, para que não haja um permanente questionamento, que gera insegurança, traz instabilidade e coloque em risco aquele que é o setor mais dinâmico hoje da economia, que é o setor agro. É por essa razão que eu quero acrescentar a toda a fundamentação oferecida pelo Sérgio Souza, aquilo que é a nossa mobilização tão bem descrita, Pedro Lupion, está certo? Aquilo que é a nossa apelo. Sensibilidade para equilíbrio de poderes. Quem estabelece as normas que devem vigir o império das leis, a segurança jurídica, é o Parlamento. O Parlamento já se manifestou. A necessidade de reiterá-lo foi feita agora pela Câmara, aguardar a manifestação do Senado. Acho, portanto, temerário que o Supremo avance em um grau de definição, e será definição, não é esclarecimento, porque no nosso entender a legislação é muito clara, de uma definição que possa gerar, inclusive, um conflito entre poderes. Sabe que o presidente Rodrigo Pacheco, do Senado, há pouco, em crítica à intervenção do Supremo em assuntos que ele considera da Casa, como foi essa questão da descriminalização das drogas, o Pacheco falou, olha, alto lá, gente, esse é um tema daqui. Parece que o recado, de uma certa forma, foi entendido. No caso da demarcação de terras indígenas e outros temas que o Congresso está debatendo, às vezes, por demora, o Supremo age nesse vácuo, nesse meio. Então, já que o Congresso tomou a iniciativa de levar adiante o julgamento, já passou pela Câmara, já passou pela comissão do Senado, o que você apela para a sensibilidade é deixar a bola com o Congresso, e depois que o Congresso decidir questões que fiquem com alguma dúvida, algo assim, aí o Supremo entraria para poder apitar. É por aí, deputado? É esse o raciocínio, você foi muito preciso, resumiu de uma forma muito objetiva, e eu acrescento duas considerações. Primeiro, essa ênfase que teve agora o presidente Rodrigo Pacheco, nos que diz respeito à questão da descriminalização da maconha, eu quero que ele use a mesma régua para discutir o marco temporal, porque eu, quero ser muito franco, vejo do presidente do Senado, ora, posições dúbias sobre isso. Por quê? Porque ele precisa de acelerar o procedimento para que o Senado possa deliberar mais rapidamente, até por conta desse raciocínio que ele defendeu, que eu o apoio, mas nós queremos vê-lo praticado no que diz respeito ao marco temporal. E destacar uma outra questão, esse tempo que se diz que o parlamento demorou não é um julgamento exato isso. O parlamento já tem uma definição sobre o marco temporal. Foi ao Supremo uma determinada decisão, que é aquilo que ocorreu quando nós tivemos um voto do Supremo que avançou, não só reafirmando aquilo que tinha sido feito aqui, mas qualificou uma série de regras, estabeleceu uma série de requisitos. O que nós votamos aqui na Câmara foi tornar lei aquilo que foram requisitos complementares, suplementares, estabelecidos pelo próprio Supremo. Razão pela qual consideramos necessário celeridade agora no Senado e sensatez no Judiciário para não reler uma decisão que havia feito para não entrar numa rota de colisão com o Legislativo. Desarmar os espíritos ideológicos com relação a esse tema. Há uma compreensão, e ela já é consolidada, de que os indígenas, que hoje ocupam cerca de 14% do território nacional, e isso ninguém mexe, está consolidado, é terra indígena. E eles precisam de apoio, de assistência, a saúde e a proteção, principalmente aos povos isolados. Agora, outra coisa são, e o ministro Gilmar Mendes tem falado nas entrevistas, que dá, talvez, olhar algumas situações específicas, onde talvez fosse necessário um olhar mais zeloso e cuidadoso do Estado, que ele acha que precisaria ver, de repente, no Mato Grosso do Sul, ali, com os guarani, ali, da fronteira. Mas, em geral, principalmente, as etnias que vivem no norte do país não necessitam mais de terras. Eles têm extensas áreas que se equivalem a países da Europa. Então, esse povo precisa de proteção. É por aí também, deputado Arnaldo Jardim? Vamos continuar nesse raciocínio e precisar agora números, além de conceitos. Primeiro, toda a área hoje destinada à agricultura, toda a área que é plantada no nosso país, perfaz hoje, dados da NASA, da Embrapa, territorial, perfaz hoje cerca de 9% do território nacional. Estou repetindo. O Brasil, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, trocando hectares, isso significa 850 milhões de hectares. A nossa área plantada do Brasil é em torno de 82 milhões de hectares. Esse é o número que nós temos no nosso país. Está certo? As reservas indígenas, hoje, já são aquelas homologadas, estabelecidas, já são 14,2% do território nacional. Ou seja, um percentual bem acima de toda a área plantada do Brasil. Há demandas, há processos que estão em curso. Num período anterior, foram estabelecidos, não serão afetados. Há discussão. Se todos forem reconhecidos, esse percentual, que já é grande, de 14,2%, poderá ir a 18% do território nacional. Repito, do território que tem, da sua área, que é destinada ao plantio, quase 9%. 9%, vamos falar para arredondar. Repito, área indígena, 14,2%. Áreas demandadas, podem chegar a 18%. Não há nenhuma razão que justifique reabrir discussão sobre outras várias e vastas, extensas áreas do território nacional. Jardim, vamos acompanhar comigo, um pouquinho, do que está falando o ministro André Mendonça. Vamos ver se ele já se encaminha para a conclusão do voto dele. Já tem mais de meia hora que ele começou e a expectativa é de que ele siga o ministro, a divergência aberta pelo ministro Nunes Marques. Vamos ver. dia a dia. Falava-se o tupi-guarani, a língua geral dos índios. Os paulistas viviam perambulando pelo interior do Brasil nas famosas entradas, bandeiras ou monções que se tornariam responsáveis pela exploração e ocupação efetiva do território. Passavam meses ou anos infurnados no sertão. Em geral, para chegar a Minas Gerais, as expedições bandeirantes partiam de um local situado no Vale do Paraíba, onde... Arnaldo, eu acompanho o Supremo já há algum tempo e eu tenho a impressão que esse voto ainda vai demorar um pouco, mas você também compreende também aí a dinâmica do judiciário. Acho que a tendência é que o ministro André Mendonça siga o voto do ministro Nunes Marques. Nós teríamos o empate dois a dois com um voto um pouco diferenciado do ministro Alexandre de Moraes no sentido de compreender a indenização. Aí, teremos o próximo voto que é o do ministro Luiz Zanin, que é novato, o ministro Zanin que entrou há pouco e que tem causado um certo tremor na esquerda porque todo mundo estava esperando dele um comportamento mais à esquerda e o ministro tem sido conservador nos votos e nada, para quem conhece a carreira do Zanin e tudo mais, não é nada de estranho. Uma coisa é ter defendido o ex-presidente Lula, outra coisa são os conceitos, as ideias que ele tem, que são ideias de cunho conservador, o que de uma certa forma vem ao encontro nesse momento do que pensa o agro. Ou falei bobagem? Não, você falou bem, eu até partiro dessa análise, mas por uma questão até de cuidado porque nós estamos falando e eu falo como um deputado que tem suas opiniões, mas falo também como membro do Legislativo. Então, eu só teria um cuidado, você vai me permitir não especular sobre o voto ou sobre o futuro posicionamento, depois analisá-lo, mas dos demais ministros aí. Acho que nós temos posições diferentes, sim ou não, ao marco temporal e temos uma posição nova que foi aberta pelo ministro Alexandre Moraes quando ele, vamos dizer, de alguma forma, ele condiciona, ele não faz uma linha de tempo, mas ele faz o estabelecimento de normas que podem levar a esse reconhecimento. Coloca de uma forma impositiva e explícita o conjunto de indenizações, além de manter aquilo que faz parte do que nós votamos na Câmara, que são outros condicionantes que vieram no julgamento anterior. Vamos aguardar, aguardar com expectativa, esperar que o Supremo não avance além daquilo que possa significar uma linha de conflito com o Legislativo que deliberou já na Câmara, está em processo de deliberação no Senado e seria conveniente, creio eu, para a segurança jurídica que isso fosse aguardado. Muito bem, Arnaldo Jardim, deputado Arnaldo Jardim do Cidadania de São Paulo, vice-presidente da FPA, vamos torcer que Deus ilumine aí a cabeça dos nossos magistrados. Um grande abraço para você. Um abraço, muito obrigado, um abraço a toda a equipe do Agromate.